Vou fazer um bolinho de aveia com banana pra eu poder lanchar agora. E os ingredientes são muito simples. Uma banana, um ovo, canela a gosto, fermento em pó e aveia em flocos finos. Eu vou usar a integral. Uma xícara porque o nosso bolinho vai ser assado no micro-ondas e um prato pra gente poder fazer a nossa massinha. Eu vou usar metade da banana porque essa banana aqui tá bem grande. Então eu não vou usar ela toda. E aí é simples, gente. Amassa bem sua banana. Se sua banana for pequena, você usa, né, uma quantidade, a banana inteira. É que a minha banana tá bem grande e a minha xícara é pequenininha. Agora que a banana tá bem amassadinha, eu vou usar aqui a nossa aveia em flocos finos. Eu vou usar duas colheres. Coloca aqui em cima. Duas colheres de aveia. E vou quebrar o nosso ovo aqui também. Peraí. E vamos misturar essa batidinha. Agora que já misturou tudo muito bem, a gente vai colocar o nosso fermento. Uma colher de sopa rasa. Opa! Pega essa massinha e coloca dentro de uma xícara pra gente levar ao micro-ondas. Agora vamos levar ao micro-ondas em potência máxima por 3 minutos. Enquanto o nosso bolo aça, eu vou usar a outra metade da banana pra fazer uma calda. Eu vou amassar essa banana e vou colocar canela nela. Mas aí fica a seu gosto. Você pode fazer outro tipo de calda aí que você tiver na sua casa. É que essa aqui é o que eu tenho aqui, né, no improviso pra gente poder lanchar. Vou amassar ela bastante. Agora que ela ficou assim, ó, bastante amassadinha, eu vou colocar canela em pó. Canela é muito bom, porque é termogênico, né? É ótimo. E essa daqui vai ser a caldinha que eu vou usar no nosso bolo. Depois de 3 minutos, ó, já tava querendo vazar a minha. Aí é só você desenformar ela num prato. Ela tá bem soltinha, só vou virar a xícara aqui. Ó, você vira a xícara, bem simples, e ó... Tá aqui, ó, bem fofinho o nosso bolo, bem molhadinho. E aí é só você rechear do jeito que você quiser, fica uma delícia. Eu vou usar a caldinha de banana e vou... Olha que delícia que fica, gente. Prova, faz aí na sua casa. Depois me conta o que que você achou dessa delícia. Bem, ó, eu vou colocar um pouquinho de canela aqui por cima. E tá prontinho, gente. Olha que delícia. E você fica pronto super rápido. E é muito, muito saudável. Faz aí na sua casa. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.